Vocês vão insistir com isso mesmo depois de tudo que aconteceu hoje? A senhora acha que aconteceu hoje, mãe? Posso te dizer o que houve? Um homem bom, justo, especial, um líder foi covardemente assassinado e uma força superior devolveu a vida que nunca devia ter sido tirada dele e nem de mim. Meu amor, eu sei que tudo isso pode parecer bom. Bom? Mãe, foi algo inacreditável, foi incrível. É um privilégio poder estar aqui e ver algo tão maravilhoso. Você não diz nada, você é um homem sempre tão equilibrado, tão razional. Josana, hoje meu ceticílio caiu por terra. Meu cílio! Ninguém me contou, não li em lugar nenhum. Eu vi com meus próprios olhos um homem derrotar a morte. Olha, e pense o que quiser, mas diante do que você viu, como é que você só pode pensar o mal? Porque são as forças do mal que estão por trás dessa suposta ressurreição do Ricardo. Aqui, o corpo do Ricardo ficou inerte durante três dias. Durante três dias nós choramos a morte dele. Menos a senhora. Parecia estar aliviada ao ver ali o corpo do meu marido sem vida. Mas não é nada disso. Pensem, raciocinem. Está acontecendo tudo como o Benjamin disse que aconteceu. Pronto, já vi você de novo com as teorias malucas do nosso filho, né? Mãe, eu amo o meu irmão. Mas ele só pode ter inveja do Ricardo, só pode ser. Inveja do Ricardo? O homem criado por mal? O Ricardo é um homem predestinado. E eu me sinto honrada por ele ter me escolhido como esposa. Essa bela, pelo amor de Deus, me ouve. Me ouve, você tem que me ouvir. Eu sou sua mãe. Chega, chega, chega. Se for para continuar a criticar o Ricardo e tentar me fazer outra coisa que não seja amar o homem que eu amo, que é o meu marido, é melhor a senhora sair daqui. Minha filha. É melhor a senhora sair da minha vida. Meu amor, você está cega. Você não está vendo? O Ricardo se transformou num monstro. Sai daqui, mãe. Sai daqui. Por favor, me ajuda. Você ouviu a nossa filha, Susana. Não há mais nada a fazer respeito. Por favor, Susana, vá embora. Olha para mim. Olha para mim. Susana, por favor. Eu tentei. Meu Deus. Como eu tentei. Mãe. Mãe. Por quê? Por que vai que minha mãe está assim? Calma, filha. Calma. Não pode ir desse jeito. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Só quero que você saiba uma coisa. Eu vou estar sempre do seu lado e do Ricardo, tá bom? Sim. Oi. E aí, filhão? Ai, que saudade que eu estava desse meu pequeno. Deixa o Ricardo aqui para dar um beijo. Meu amor, você se comportou? Claro que sim. Olha a cara dele de felicidade. Ai, que saudade, filho. Ai, que saudade, filho. Mãe, graças a Deus você retornou. Eu te liguei várias vezes. Você viu o que aconteceu? Ah, eu e o mundo inteiro. Foi horrível, meu filho. Você tinha toda a razão. O Ricardo está transformando num monstro. Não, não. Mãe, mãe. Calma. Mãe, calma. Vem cá. E minha irmã? Como é que ela está? Você conseguiu conversar com ela? Ela nem quis me ouvir, filho. Ela reagiu muito mal. Ela me expulsou da casa dela. Completamente cega e enfeitiçada pelo Ricardo. Mãe. Tchau.